E aí pessoal, beleza? Então vamos continuar aqui mais um vídeo de detonado do Harry Potter e a câmera secreta. Então a gente parou quando a gente tinha que seguir o Goyle, né? Pra gente poder pegar o cabelo dele pra pôr na poção polissuco. Então vamos lá, ele tá ali na frente. Ele tá meio sonso, ó. Tá dormindo, tá sonando. Mas tudo bem. Só seguir ele e ver onde que vai parar. Vamos subir aqui agora. Que vai seguir no rastro de coxinha. Esse moleque, moleque porco. O cara nem morde a coxinha e joga no chão. E ainda fala que é gordo ainda. É foda. O cara engorda de olho gordo. O maluco nem engorda a coxinha e joga no chão. E é gordo ainda. Beleza, então os bichos árvores ali, ó. Toma cuidado aqui com os cogumelos. Corta aqui os baratinhos aqui, o cogumelo. Aí o baú ali tem um cromo de magos. Só tá flipando aqui que vai abrir uns negócios. Vai na frente pra nós subir. Vindo pra cá, só tá flipando aqui nessa caixa. Essa caixa é nesse cubo. E vai subindo por aqui pra pegar o feijão. Vou cair aqui na escada. Pula pra cá. Beleza, agora tenta pular pra lá. E vambora. Chegando aqui, ó. Defendo. Poder liberar aqui os negocinho. E vem pra cá. Solta de fenda ali. Pra poder quebrar o negócio e soltar essa madeira aqui. Pula pra cá. Aí vai ter umas aranhinhas aqui no chão. Volta de fenda aqui. Espera um pouquinho aí, pessoal. Aí pessoal, vindo pra cá, pula aqui. Volta... Algum rumor aqui nesse baú. Beleza. Agora pulo aqui nessa viga. Volta de fenda ali na teia e pula lá. Pula no ar, eu venho pra cá. Solta de fenda nessa pedra. Beleza. Dessa vez não bugou. Porque as vezes meu jogo buga e a pedra não cai aqui embaixo. Não cai aqui. Ela fica lá em cima. Agora eu empurro isso aqui pra cá. Solta lumos aqui, ó. E venho correndo. Pula aqui. Pula pra cá. E pula ali, ó. Onde está brigando. Beleza. Vai ter um cromo de prata aqui, eu acho. Se eu não me engano. É, isso mesmo. Agora eu venho aqui embaixo. E vou embora. Vou subir essa escada aqui, ó. Tem o save. Beleza. Vamos seguir no reto. Porque tem esse... Que eu sou tacho de fogo gigante. Todo arrequido sempre duas vezes nele. E joga ele pra fora. E sobe aqui nesse botão. Subindo aqui, vai abrir... Aquela porta ali da frente. E vamos nela. Tem um gnominho aqui. Fica esperto. Jogar ele na toca. Bom, mas esse aqui não deu antes do Superman, né? Aqui vai ter um baú. Mais feijão. Feijão vai ser bom pro final do vídeo, né? Pro final do detonado. Chegando aqui, ó. Volta de fendo ali. Isso aqui é meio confuso, mas... Vamos lá, né? Volta de fendo aqui. Vamos subir aqui agora. Empurra esse cubo aqui pra cá. Pra lá. Beleza. Empurra ele pra lá. Empurra ele aqui. Sobe. Vamos soltar o gnomo ali atrás, ó. Pra ele poder pegar os... Os cogumelos aqui. Gosto de esperar a boa vontade do gnomo. Trocar os cogumelos pelos feijão. Vamos lá, tá quase. Flipendo o negro aqui. Vamos jogar ele na toca. Beleza. Vamos subir aqui agora. Pula pra cá. Solta o gnomo ali. E pula aqui. Não sei se você percebeu, mas... O que tava aqui desceu e começou a iluminar, né? Meteu o migué esse jogo. Mete o migué mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Sabe nem disfarçar os efeitos. Mas tudo bem. É o antigo glamour do jogo. Vamos voltar agora. Chegando aqui, ó. Vamos pular pra cá. E subir aqui nesse... Nessa janela aqui. Aí aqui... Vai ter um sapo ali do outro lado. O ingrediente da poção. Muco de verme. Aqui tem feijão. Aqui não tem nada. Aqui tem outro feijão. Aqui, ó. Vamos soltar lumos aqui. E vir pra cá. Tem um baú aqui. Beleza. Mais feijão. Agora vamos sair, ó. Vim pra cá. Vamos destruir as árvorezinhas aqui, ó. Tem mais esses bichos aqui. Aí ele do outro lado vai ter sapo. Eu não vou lá buscar o sapo. Eu vou embora. Aqui tem... Um barril. Um barril não. Um caldeirão. E ele do outro lado tem um baú. Eu vou lá buscar ele. Vai saber o que tem nele. Vou pular aqui do outro lado. Beleza. Feijão. Vamos subir e voltar. Subir ali na janela agora. Vamos ir reta aqui agora. Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Aqui não tem nada. Falta de fendo aqui. Ali tem dois sapos. Dois sapos sapeca. Aqui não tem... Nossa senhora. Ali não tem nada. A gente tem que ir do outro lado. Agora eu pego. Beleza. Ali embaixo é o começo, ó. Já tem caracol. Vamos entrar naquela porta ali pra ver o que que tem. Beleza. Só fodeu pro meu lado. Aí se vir aqui é só fazer isso aqui. E jogar os bichos lá embaixo. Se a plataforma parece que vai subir. Mais filha da puta. Beleza. Agora tem um baú aqui. Um cromo de magos, ó. Esse cromo aqui ainda não peguei. Pô, agora o Harry não quer pegar. Pega, Harry. Beleza. Peguei. Vou ter de fendo aqui pra sair. Eu vou me embora. Aí aqui tem um save. Vai ter um docks por aqui. Se eu não me engano. Não tenho muita certeza. Aqui. Aqui, ó. Solta de fendo aqui. Esse é só o talumus. E aqui tem outro docks. Vou ter um rumor aqui nessa porta. Vai ter um baú aqui atrás. Mais feijão. Beleza. Vamos seguir reto aqui agora. Soltar de fendo aqui. Bastante pro lado. Aí aqui vai cair bosta. Tem um crustáceo de fogo aqui. Fica esperta. Do grande. Tem que soltar dois rictos sempre nele. Beleza. Vou ir pra lá e já era. Cuidado com o fogo. Aí chegando aqui é meio complicadinho. Só tá... Derrubar aqui os... Os docks. Porra, caí. Merda. Apertei A. Sem querer. Bosta. Então, pessoal. Vou cortar o vídeo. Quando eu chegar lá, eu volto. Falou. Beleza, pessoal. Cheguei, ó. Soltar lomos ali. E vai liberar essa escada que tá aí atrás de mim. É que agora é o seguinte. A gente vai abrir essas duas portas aqui dos lados, né? Então, vamos fazer assim. Vamos deixar tudo vermelho aqui na nossa frente. Aí, deixando vermelho ali, ó. Ali o toco fica pequenininho. Aí vai descer o portão ali, ó. Igual faltou de cima. Beleza. Ficou tudo vermelho. Aí abriu o portão lá. Agora vamos subir. E ir pra lá. As aranhazinhas aqui. Beleza. Um cromo de magos e feijão. Ó lá. Conseguimos mais dez cromos, ó. Agora temos quatro raios de life. Agora a gente vai ter que apanhar quatro vezes mais pra poder morrer. E estamos quatro vezes mais fodões. Bom, não sei por que que eu falo no... 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 Porra, esqueci. Foi mal, pessoal. Esqueci. Agora nós vamos deixar tudo aqui azul. Ó a foto de cima. Beleza. Aqui tem mais um baú. Sapo e feijão. Agora vamos seguir nosso rumo. Solta o Lumos de novo, ó. Mas aqui já tá aberto. Vou soltar o Lumos aqui também, tanto faz. Solta o Scrooge aqui, ó. E aí dentro desse baú aqui vai estar o Pirraça. Scrooge aí. Deixar Scrooge ditado. Cuidado com o Dox. Beleza. Beleza. É bosta. É bosta. Veado. Quase me catou. Solta o Scrooge aqui, ó. Vou soltar o Lumos aqui, ó. Vai abrir ali. E tem um baú. Beleza. Mais três sapos. Agora eu só ir abrindo passagem aqui, tirando o Ectoplasma. E já é. Seja que tem tantos Lumos aqui, ó. Se não tem mais nada, só tem aquela passagem lá atrás. Beleza. Eu pego o Save aqui e vamos descer essa escada. Chegando aqui, ó. Solta o Defendo aqui. Sobe aqui no Feno. Defendo aqui de novo. Vamos subir no Feno pra poder chegar lá em cima. Tem um Dox ali, ó. Já arrebenta ele. Deita ele na porrada. Aí aqui vai ter... Solta o Defendo aqui, ó. Aqui é o caminho. Solta o Defendo do outro lado. Aqui tem um baú e um caldeirão. Beleza. Vamos lá do outro lado. Solta o Lohomoro ali, ó. Pra poder brigar o sapão. Aqui tem um Feijão. Agora sobe nesse Feno. Solta o Defendo na corda. Agora sobe aqui, ó. Mata o bicho árvore. Tem um Gnomo ali, ó. Aí já tá solto. Sobe aqui. E pula pra cá. Tenta cair aqui. Porque aqui tem bastante coisa. Mas o Gnomo aqui já adiantou o serviço. Agora lá em cima vai ter um baú. Cuidado com as plantinhas aqui. Beleza. Tamo chegando já onde o Gnomo tá. Vamos descer lá que o Gnomo já deve ter acabado. Pegou todos os feijões, Pilantra. O Gnomo tá aqui dentro, aqui, ó. Nesse tipo de estábulo, celeiro, sei lá. Agora é o seguinte. Agora a gente vai ter que subir aqui de novo. E vir por aqui. Eu acho que ele tem um regador ali, ó. Tem mais uns feijãozinhos, mas não faz mal, não. Vem por aqui. Solta de fendo aqui, ó. Nessa corda. Pra abrir a ponte. Agora cai aqui. Essa água aqui não mata, então. Beleza. Toma cuidado com as arvorezinhas aí, só. Daqui esse crustáceo de fogo. Solta lumos aqui na gargora. E vai abrir uma passagem aqui atrás. Com... É que tem, acho que é um Cromo. De bronze. Não, feijão. Beleza. De boa. Vamos entrar ali agora onde tem as tentáculos. A Avenenosa tava segurando ali a passagem. Vai tocar as plantinhas aqui, ó. Tem bicho árvore aqui. Toma cuidado. Pegar as cascas de Wiggy. Agora sim. Solta de fendo ali, ó. Naquela corda. Vai cair um baú. E já é. É um Cromo de prata aqui. E feijão. Lembrando, né? A gente já tem duas chavinhas. Falta só mais duas. Toma cuidado aqui agora na hora de sair. Beleza. Tem esse caracol aí pra nada. Só pra atrapagar. Tem as árvores guarda aqui. Toma cuidado. Falta Lohomoro aqui no portão. Algoio vai tá lá dentro. Vim vindo pra cá. Solta Lohomoro aqui nessas duas portas. E vai ter, acho que um caldeirão em cada uma delas. Vim do outro lado aqui agora. E beleza. Ali tá o gole. Cheio de coxinha. Agora vamos pegar o cabelo dele. Pronto. Acabou. Agora vou pegar o banheiro da murta. Colocar o cabelo do gole no... Na poção. Chegando aqui, ó. E já era. Vou deixar o som aqui pra vocês escutarem. Ali. Muito bem. Cheque mate. Uma murta que gemra aí na direita. Aí está. Antes você do que eu. Beleza. Obrigado. Harry toma tudo. E... De repente... É nojento. Meu Deus. Virei o Krabi. Virei o Krabi. Oh my God. Você está bem, Harry? Eu gole. Sim, estou ótimo. Desça as masmorras. Veja se consegue entrar na sala comunal da Sonserina e encontre o Draco. Certo. Boa sorte, hein, Harry? Beleza. Desça as masmorras. Veja se consegue entrar na sala comunal da Sonserina e encontre o Draco. Agora a gente é o Krabi. Bem-vindo pra cá. Alguma porta aqui dá pra fazer alguma coisa. De meninas. E você... Não é uma. Oh! Uh! Uma porta aqui gêmea e falando merda. E é isso. Agora a gente tem aqui lá na sala comum da... Sonserina, mas... Vou parar o vídeo por aqui, né? Então, se inscrevam aí. Clique em gostei. Adicione nos favoritos. Se você gostou. Se esse vídeo te ajudou. É... Comentem. E é isso. Então no próximo vídeo a gente vai invadir lá... Invadir não. A gente vai lá na sala comum da Sonserina. Então é isso, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.